Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar Quero comentar com vocês um pequeno trecho, o início da mensagem ao povo brasileiro, que foi elaborada na primeira etapa da Assembleia Geral dos Bispos. O início da mensagem diz assim, guiados pelo Espírito Santo e impulsionados pela ressurreição do Senhor, unidos ao Papa Francisco, nós, Bispos Católicos, em comunhão e unidade, reunidos para a primeira etapa da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, de modo online e com a representação de diversos organismos eclesiais, dirigimos ao povo brasileiro uma mensagem de fé, esperança e corajoso compromisso com a vida e o Brasil. Vocês veem que aqui nós estamos em comunhão, unidos entre nós, como os apóstolos que foram todos juntos pescar, e em comunhão com o Papa e guiados pelo Espírito Santo e impulsionados pelo Jesus Cristo ressuscitado. O que nós queremos afirmar bem no início é que esta mensagem é uma mensagem que surge do nosso seguimento a Jesus, ao Espírito Santo e que nos vê todos unidos em comunhão entre nós e com o Papa. E depois continua a mensagem. Enche o nosso coração de alegria perceber a explosão de solidariedade que tem marcado todo o país na luta pela superação do flagelo sanitário e social da Covid-19. A partilha de alimentos, bens e espaços, a assistência a pessoas solitárias e a dedicação incansável dos profissionais de saúde são apenas alguns exemplos de incontáveis ações solidárias. Gestores de saúde e agentes públicos, diante de um cenário de medo e insegurança, foram incansáveis e resilientes. O Sistema Único de Saúde, SUS, mostrou sua fundamental importância e eficácia para a proteção social dos brasileiros. A consciência lúcida da necessidade dos cuidados sanitários e da vacinação em massa venceu a negação de soluções apresentadas pela ciência. Contudo, não nos esquecemos da morte de mais de 660 mil pessoas e nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, trazendo ambas em nossas preces. A primeira coisa que os bispos queremos destacar é ver como o povo de Deus foi fiel ao mandato de Jesus de amar, de amar de um jeito concreto, fativo, não com palavras, mas com ações. E isso nos enche de alegria. Os momentos que nós vivemos e que estamos vivendo são difíceis e pedem que os cristãos sejam capazes de manifestar o seu amor a Jesus, sendo fiéis à sua palavra, obedecendo ao amor de Deus antes que a todas as outras coisas. E é por isso que nós não podemos não destacar um compromisso, um engajamento de tantas pessoas que se preocuparam de fazer com que a solidariedade fosse capaz de aliviar as dificuldades e o desespero, a tristeza diante da Covid-19. E nos manifestamos também em solidariedade com tantas famílias que perderam os seus entes queridos. E continuamos, agradecemos ainda, de modo particular, as famílias e outros agentes educativos que não se descuidaram da educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos, apesar de todas as dificuldades. Com certeza, a pandemia teria consequências ainda mais devastadoras se não fosse a atuação das famílias, educadores e pessoas de boa vontade, espírito solidário e abnegado. A campanha da Fraternidade 2022 nos interpela a continuar a luta pela educação integral, inclusiva e de qualidade. A ação de tantas famílias, a ação de profissionais da saúde, de professores e professoras, ajudou a fazer com que a vida continuasse a estar presente e a lutar contra a morte. Porque se luta contra a morte também na educação, em ajudar as pessoas a entender o sentido da vida, a se solidarizar e a promover uma educação verdadeira e de qualidade. Por isso, junto com tantas pessoas que, pelo Brasil ou fora, se solidarizaram com as pessoas, nós queremos agradecer todos, verdadeiramente todos aqueles que fizeram com que as palavras de Jesus, que nos levam a amar a Ele e aos irmãos mais do que a nós mesmos foram colocadas em prática. É um sinal de esperança muito grande. A fé está presente no nosso povo, em cada gesto a favor da vida. Continuando a leitura da mensagem ao povo brasileiro, elaborada pelos bispos na última Assembleia Geral, as palavras que são ditas a todos os brasileiros. Quando está escrito A grave crise sanitária encontrou o nosso país se envolto numa complexa e sistêmica crise ética, econômica, social e política, que já nos desafiava bem antes da pandemia, escancarando a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. A Covid-19, antes de ser responsável, acentuou todas essas crises, potencializando-as, especialmente na vida dos mais pobres e marginalizados. O quadro atual é gravíssimo. O Brasil não vai bem. A fome e a insegurança alimentar são um escândalo para o país, segundo o maior exportador de alimentos no mundo, já castigado pela alta taxa de desemprego e informalidade. Assistimos estarecidos, mas não inertes, aos criminosos descuidos como a terra, nossa casa comum. Num sistema voraz de exploração e degradação, notam-se a dilapidação dos ecossistemas, o desrespeito com os direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, a perseguição e criminalização de líderes socioambientais, a precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente e projetos parlamentares desastrosos contra a casa comum. Tudo isso desemboca numa violência latente, explícita e crescente em nossa sociedade. A crueldade das guerras que assistimos pelos meios de comunicação pode nos deixar anestesiados e desapercebidos do clima de tensão e violência em que vivemos, no campo e nas cidades. A liberação e o avanço da mineração em terras indígenas e em outros territórios, a flexibilização da posse e do porte de armas, a legalização do jogo de azar, o feminicídio e a repulsa aos pobres, não contribuem para a civilização do amor e ferem a fraternidade universal. Eu sei que estas palavras são contundentes e também sei que alguém possa não gostar de ouvir estas palavras, mas ninguém pode negar que estas palavras estão retratando a realidade em que nós estamos vivendo. E neste Domingo do Bom Pastor, um pastor não deve ter a responsabilidade de dizer todas estas coisas ao povo cristão. É possível viver a nossa fé louvando a Deus e desrespeitando os filhos de Deus e as obras de Deus? Podemos, de verdade, pensar que a salvação tem a ver somente com o paraíso, com a vida futura e não tem a ver com aquela vontade que faz de Deus um pastor a fim de que o seu rebanho tenha vida a partir de já. É a vida de fé, é a vida cristã, é a vida da igreja. Não é para suscitar uma fraternidade, para suscitar a paz, para suscitar a justiça, para suscitar a harmonia, que são feridos por esta situação que nós estamos vivendo. Então, chamar a atenção do povo brasileiro, de cada cristão e cristã, sobre esta situação e dizer, a fé tem uma palavra a dizer sobre a vida de todos os dias. Não são duas coisas paralelas. É o amor para a riqueza. O sermos subjugados à economia e a um tipo de economia. Não é o que diz São Paulo equivalente à idolatria? Não estamos obedecendo mais às leis do dinheiro do que à lei de Deus? Não estamos seguindo mais o nosso interesse e menos a lei de fraternidade e de amor que Jesus nos ensina? Não podemos deixar todas estas coisas fechadas nos nossos círculos, nas nossas reflexões e dentro das nossas igrejas? O amor o é colocado em prática na vida de todos os dias? O é vivenciado hoje? O é vivenciado com aqueles com quem eu me encontro? Ou vai ser vivenciado quando e aonde? O Senhor Jesus nos disse que, no final dos tempos, Ele nos dirá, eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava desabrigado, eu estava doente. O que é que você fez? E neste momento nós estamos sentindo a responsabilidade de dizer ao povo de Deus, a todos os cristãos e as cristãs, estamos vivendo novas pobrezas, novas ameaças contra a vida dos filhos, das filhas de Deus e da criação e do criado. Então, temos que abrir os olhos e pensar que, se Jesus um dia disse que nós somos como o fermento na massa, somos como o sal da terra e a luz do mundo, queria dizer que é a partir de hoje que nós somos chamados a fazer com que a realidade que Deus quis colocar no mundo, através de cada um de nós, a paz e o amor, a fraternidade e a justiça, devem se concretizar nos nossos dias. Abramos os olhos diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das contradições, porque esta realidade fere a nossa vida de fé, fere a fé, fere o coração de Deus, tanto quanto outros pecados que a gente não tem dificuldade a reconhecer. Mas estes pecados são difíceis de reconhecer e de admitir porque impõem uma mudança na nossa vida. É essa, a conversão ao qual nós somos encaminhados. Então, vamos acolher a palavra de Deus, vamos acolher a mensagem dos bispos, porque a palavra de Deus tem que entrar na nossa vida cotidiana, deve entrar dentro da vida de todos os dias. Somos chamados a sermos pastores, junto com Jesus, deste povo de Deus. pastores, não mercenários que por interesse particular se calam, não mercenários que por medo das consequências fogem diante do perigo. Temos que alertar o povo de Deus, a fim de que os cristãos e todos sintam a vocação, eu chamado nesta realidade, a serem fieis ao Evangelho e a transformar o Evangelho em estilo de vida. Continuando a nossa reflexão sobre a mensagem dos bispos para o povo brasileiro, dissemos que os bispos estavam denunciando um clima de violência no nosso país. E continuam. Diante deste cenário, esperamos que os governantes promovam grandes e urgentes mudanças, em harmonia com os poderes da República, atendo-se aos princípios e aos valores da Constituição de 1988, já tão desfigurada por meio de projetos de emendas constitucionais. Não se permita a perda de direitos dos trabalhadores e dos pobres, grande maioria da população brasileira. A lógica do confronto que ameaça o Estado democrático de direito e suas instituições transforma adversários em inimigos. Desmonta conquistas e direitos consolidados. Fomenta o ódio nas redes sociais. Deteriora o tecido social e desvia o fogo dos desafios fundamentais a serem enfrentados. Você se entende como tudo isso, à luz do mandamento do amor, é algo que a gente não pode aceitar. Como pode um cristão que se diz acolher o mandamento do amor, desejoso de viver o amor e de anunciar o amor na nossa sociedade e no nosso mundo, que se alimenta da Eucaristia. Como pode um cristão aceitar um clima de ódio, ser indiferente diante das dificuldades dos outros, não se preocupar com a dignidade ofendida em tantas pessoas. Uma política deve ser feita a fim de que todas as pessoas tenham vida e vida digna, em que as necessidades sejam reconhecidas, em que os direitos sejam garantidos. Não se pode fazer cidadão de série A e cidadão de série B. Não se pode submeter tudo à lógica da cobiça, à lógica do dinheiro. Temos uma dignidade de filho ser filha de Deus que tem que ser promovida. E o ódio e a falsidade não podemos acolhê-las se acreditamos no amor. E é por isso que os bispos continuam. Neste contexto, iremos este ano às urnas. O cenário é de incertezas e radicalismos, mas potencialmente carregado de esperança. Nossas escolhas para o executivo e o legislativo determinarão o projeto de nação que desejamos. Urge o exercício da cidadania com consciente participação política capaz de promover a boa política, como nos diz o Papa Francisco. Necessitamos de uma política salutar que não se submeta à economia, mas seja capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos, como as conquistas da Lei da Ficha Limpa, de 2010, que afasta do pleito eleitoral candidatos condenados em decisões colegiadas, e da Lei 9840, de 1999, que criminaliza a compra de votos. Não existe alternativa no campo democrático, fora da política, com uma ativa participação no processo eleitoral. À luz do mandamento do amor, que nos ajuda e nos dá a possibilidade de criar uma vida de irmãos e irmãs, qual é o sentido da compra de votos? Qual é o sentido de eleger pessoas que nos dão uma vantagem, um privilégio, um benefício pessoal, mas que sabemos que não fazem uma política em favor de todos os cidadãos e as cidadãs? Qual é o sentido de não olhar para o nosso país e só de se fechar no meu interesse particular? É importante quando esta mensagem diz que as eleições determinarão o projeto de nação que desejamos. o que é que eu desejo para o meu país? O que é que eu desejo para a minha cidade? O que é que eu desejo para os jovens, para os adolescentes, para as crianças? O que é que vocês desejam para os seus filhos? Uma sociedade cheia de ódio, de desconfiança, de divisões, de ricos e pobres? Uma sociedade com direitos garantidos, de paz, de harmonia? Uma sociedade em que se possa crescer e reconhecer que este é o meu país onde eu me dou bem e fico feliz de morar? Então, vamos saber que o amor é um dom grande que Deus nos faz. É uma responsabilidade maravilhosa, é uma possibilidade maravilhosa que Deus coloca na vida de cada um de nós. sejamos capazes de mostrar a nossa fé vivendo concretamente este amor uns pelos outros. E termina esta mensagem dizendo assim, duas ameaças merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa, protagonizada tanto por alguns políticos como por alguns religiosos, que coloca em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. A autonomia e a independência do poder civil em relação ao religioso são valores adquiridos e reconhecidos pela Igreja e fazem parte do patrimônio da civilização ocidental. A segunda é a disseminação das fake news, que através da mentira e do ódio, falseia a realidade. Carregando em si o perigoso potencial de manipular consciência, elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam fraudulentamente projetos orquestrados de poder. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito aos resultados nas eleições. A democracia brasileira ainda em construção não pode ser colocada em risco. A democracia é o respeito e aceitação de todas as pessoas. Está em linha com o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos pensar que a democracia seja algo que não tenha nada a ver com a nossa fé. Porque democracia significa dar a todos a possibilidade de se expressar e favorecer a vida de todos. Proporcionar a todos os seus direitos a fim de que o povo possa crescer. Então, nós temos que estar atentos quando utilizam a nossa fé. Não podemos aceitar que o bem maior que nós temos, a nossa fé, o encontro com Jesus, a luz do Evangelho, se torne instrumento manipulado por finalidade que não são finalidade do amor a Deus e o seu próximo, mas finalidade de poder de alguém acima de outros. De poder de alguém sobre e contra outros. Não podemos aceitar tudo isso. É uma manipulação quando se usam expressões religiosas, mas não se caminha de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. E nós não podemos aceitar que tudo isso aconteça. E também as fake news, as mentiras, que são propagação de engano e de ódio, não estão de acordo com o quanto Jesus nos ensina, com a sua palavra e com o amor de que tanto estamos falando. Por isso, nós temos que ficar atentos. A nossa religião não pode ser vendida por projetos de poder que não respeitam a vida de todas as pessoas. E assim termina a mensagem dos bispos. conclamamos toda a sociedade brasileira a participar das eleições e a votar com consciência e responsabilidade, escolhendo projetos representados por candidatos e candidatas comprometidos com a defesa integral da vida, defendendo-a em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural, que também não negligencie nos direitos humanos e sociais em nossa casa comum onde a vida se desenvolve. Todos os cristãos somos chamados a preocuparmos-nos com a construção de um mundo melhor por meio do diálogo e da cultura do encontro, na luta pela justiça e pela paz. se o amor é o que dá sentido à vida e se em cada momento da nossa vida nós somos chamados a viver o amor e a nos tornarmos deste jeito templo de Deus. Dizia que o evangelho de hoje se alguém me ama guardará minha palavra e o meu pai o amerá e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Se cada pessoa é templo de Deus. Nós temos que nos preocupar da vida de todas as pessoas do início até o fim e todos os dias que estão no meio entre o início e o fim. Nós somos chamados a lutar e a defender a vida da concepção até a morte natural que é ao longo deste é ao longo da vida toda em todos os dias em todos os momentos a nossa preocupação tem que ser a vida de cada pessoa porque cada pessoa é importante Deus ama todos e somos chamados nós também a amar a todos. Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar